Cerâmica Jotoco é uma empresa que está no mercado há quase 50 anos, é tradicionalíssima, é uma empresa familiar, de origem japonesa, os sócios são acionistas, são japoneses, e a empresa vem se posicionando no mercado de forma cada vez mais moderna e mais com desenvolvimento tecnológico atualizado. Ela tem uma capacidade de produção ao redor de 1 milhão e 600 mil metros quadrados e tem ao redor de mil funcionários. Temos duas plantas industriais, uma planta em Suzano, que é a maior planta do grupo, com 700 funcionários e capacidade de 1 milhão de metros, e uma outra planta em Estiva, perto de Campinas, que é uma planta que tem ao redor de 150 funcionários e mais uma capacidade de produção ao redor de 600 mil metros. A empresa é uma das, está incluída entre as cinco maiores empresas do setor. Ela produz piso, produz revestimentos cerâmicos e produz porcelanatos. A empresa exporta ao redor de aproximadamente 10% da sua capacidade produtiva e exporta para mais de 40 países no mundo, com ênfase nos últimos anos para a Inglaterra, Estados Unidos e alguns países aqui da América Latina. Inglaterra, Estados Unidos e outros países no mundo, com ênfase nos últimos anos para a Inglaterra.